Agora vou cantar pra vocês Acreditei no que falou Fui fundo nesse amor Dei tudo que você pediu Eu fui seu protetor Palavras lindas de amor Ouvi você dizer Prendeu meu coração de vez Não deu pra me defender Pedaço de minha vida Foi O meu sonho mais bonito Foi Estrela que veio do espaço E me iluminou Chuva que molhou O meu quintal Cruz do meu viver Meu bem, meu mal Paixão que invadiu Meu peito Feito um ventaval E agora você vem dizendo Que tudo acabou E que nunca fui Seu verdadeiro amor Que tudo não passou De um mal entendido E agora o que é que eu faço Com esta paixão O que é que eu digo Pro meu coração Que caiu nas garras Deste amor Bandido Pedaço de minha vida Foi O meu sonho mais bonito Foi Estrela que veio do espaço E me iluminou Chuva que molhou O meu quintal Cruz do meu viver Meu bem, meu mal Paixão que invadiu Paixão que invadiu Meu peito Feito um ventaval E agora você vem dizendo Que tudo acabou E que nunca fui Seu verdadeiro amor E tudo não passou De um mal entendido E agora o que é que eu faço E agora o que é que eu faço Com esta paixão O que é que eu digo Pro meu coração Que caiu nas garras Desse amor Bandido E agora vem você dizendo Que tudo acabou E que nunca fui Seu verdadeiro amor Que tudo não passou De um mal entendido E agora vem você dizendo Ahahahah 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 AhAha